Estamos dando início a mais um seminário da El César de Meireles, pela plataforma MIP, a ELDA-AMF-General Newton Reis, Dressão Miguel Paulista, que será apresentado pela Acadêmica Vitória da Silva Santos, que é membro titular da cadeira do Paul Cicarrasco, a cadeira literária número 41 da nossa EL. Desde já agradecemos a presença de todos que vieram prestigiar o nosso seminário. Aí a gente vai dar início à abertura do nosso seminário com um pequeno vídeo feito pela aluna Carolina Guimarães Reis e será compartilhado pela professora Miriam. Quando continuidade, compartilharemos mais outro vídeo, agora com uma música do Walter Pini, que foi feita para a EL quando a Suelizinha, a idealizadora do projeto, criou esse projeto. O Walter Pini, que era seu amigo e músico, ele também criou. Nós cantamos sempre, toda vez que tem apresentação. Hoje nós encontramos um vídeo na internet com umas imagens bem bonitas e vamos tentar passar. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza. Música Sinto os teus sentimentos, minha sabedoria foi de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhamos juntos, trabalhando juntos, trabalhando juntos. Trabalhamos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza. Sinto os teus sentimentos, minha sabedoria foi de uma fonte superior. E reconheço amor, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza. E reconheço essa fonte em ti. Trabalhamos juntos, trabalhando juntos, trabalhando juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza. Sinto os teus sentimentos, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria foi de uma fonte superior. 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 Não é? Maravilha! Estamos longe e ao mesmo tempo trabalhando junto, como diz a música. Nesse momento difícil, hoje com uma dificuldade ainda maior, com essa chuva que está fazendo as internets caírem. E dando continuidade ao nosso seminário, ao nosso quinto seminário online, da El Cecília Meirelles, teremos agora um poema, Recado aos Amigos Distante, que é da Cecília Meirelles, que foi declamado pela aluna Milena, que é a ocupante da cadeira número 1. Recado aos Amigos Distante, Meus companheiros amados, não vos esperem nem chão, porque vou para outros lados, mas é certo que vos amo. Nem sempre os que estão perto fazem a melhor companhia, mesmo com o seu encoberto, todos sabem competir. Pelos vossos campos imensos, vou cortar os meus atalhos. Por vosso amor aqui por isso, me dou tanto trabalho, e não comeres por enquanto, minha rebelde na minha, para me gritar-me tanto bem por vossa prisioneira, mas por me apareça, e diz na minha lembrança, e diz na minha cabeça, e na minha esperança. Agora, eu quero agradecer antecipadamente a todos que estão aqui presentes. Eu já fiz isso no início, mas chegaram outras pessoas, e a gente vai dar continuidade ao seminário, no finalzinho a gente abre a palavra para quem quiser falar. Queremos agradecer a gestão, a dona Malu, a Andréia, a Thaís, a Leneita, todo mundo aqui, a Sueli Vaz, da SME, juntamente com a Suelizinha, que também está, todos os professores que estão aqui presentes, que são Renato, Cleide, Rita, Ivone, a coordenadora Magna, que também se fez presente aqui, está aqui nos acompanhando, o que ela acha muito legal o nosso projeto, tá? Então, dando continuidade, agora eu apresento a vocês a nossa acadêmica Vitória da Silva Santos, que vai falar sobre o nosso, o seu amigo, Valsir Carrasco. Por favor, Vitória. Boa tarde, meu nome é Vitória, e o meu amigo literário é o Valsir Rodrigues Carrasco, mais conhecido como Valsir Carrasco. Valsir, no dia 2 de dezembro de 1951, o Bernardo de Mente Campos, no interior de São Paulo. Mas foi criado em Marília. Filho de Angela Carrasco e João Carrasco, ele, após cursar 3 anos de História, fez o meu trocado de curso e se formou em Jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Ele trabalhou nos jornais O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e Diário Popular, e nas serviços Isto é, Veja e Contigo. A profissão essa seguiu durante anos, porém, desde os 12 anos de idade, já escrevia seus textos e quando completou 17 do seu primeiro texto publicado, uma crônica mamântica pelo Jornalismo da Igreja. Uma grande inspiração para o autor foi o Monteiro Lobato, abre aspas. Posso afirmar que o Monteiro Lobato foi tão importante na minha formação como a educação que meus pais me ofereceram e também a que recebi na escola. Um livro pelo qual alguém se apaixonou é assim, transmite valores e uma forma de pensar. Fecha aspas, Valsir Carrasco. Daí em diante, não parou mais. Em 1982, escreveu seu primeiro livro infantil, chamado Quando o meu irmãozinho nasceu, publicado pela editora Paulinas. Porém, não podemos deixar de destacar seus outros livros, como os que veremos agora nos slides. Essa é a caricatura do nosso Valsir. Agora veremos alguns livros do autor. O primeiro livro, como eu já falei, foi Quando o meu irmãozinho nasceu, em 1982, que conta as experiências benívocas do autor com seu irmão Castula, quando ele nasceu. Temos o irmão negro, que conta a história de Léo, que era filho único, porém tudo muda quando a sua mãe recebe uma carta que conta que a irmã faleceu e deixou um filho que é Sérgio. E ele é negro. E aí os dois vão ter que se acostumar com preconceito e os dois vão ter que se habituar. Depois do lado, vemos o livro Escreveu as Tortas, que conta a história de Marcel, que sempre foi alta e bonita, jogadora de vôlei. Porém, tudo muda quando ela sofre um acidente e fica deficiente física. E aí ela precisa se reabituar com essa nova vida. Temos aqui dois livros de crônicas, pequenos delitos e o volto do aniversariante, e coloca as crônicas do autor na época que ele escrevia para os jornais. Aqui vemos Veneno Digital, que fala como a internet pode ser função, se ela for usada para o maluco. Do lado temos Vida de Droga, que fala sobre a história de Dora. E sempre teve tudo. Porém, tudo isso muda quando o pai dela perde o emprego e ela começa a se envolver com as pessoas erradas. Balança Coração, conta a história de uma vegana junto de um carnívoro e mostra que o amor pode superar tudo. Depois do lado tem Juntos Para Sempre, que conta a história de aula. O advogado sempre foi muito bem sucedido, porém ele sempre é perturbado por um sonho de uma moça. E quando ele conhece, essa moça se assusta. E junto com ela, ele vai descobrir que os bens materiais não são tudo. Temos a palavra não dita, que conta a história de uma jovem que sempre quis conhecer seu pai. Só que ela não queria conhecer ele simplesmente por conhecer. Ela queria uma palavra de afeto, uma palavra de carinho. Do lado tem Anjo de Quatro Patos, que vão se registrar os momentos mais lindos vividos com o seu cachorro. Temos meus dois pais, que tem como objetivo quebrar os padrões atuais da vida da pessoa só ter um pai só. Também temos um menino que trocou a sombra, que ele trocou a sombra porque ele não gostava da sombra dele e ele sempre vai à procura de uma sombra mais útil. Temos Rick, o nerd detetive, que vem com o objetivo de mostrar que ser chamado de nerd não é um defeito, muito pelo contrário, é uma qualidade. Temos o jacaré com dor de dente, que tem como objetivo ensinar as crianças que, conforme a vida vai passando, a gente deve superar os obstáculos e enxergarmos o nosso objetivo. Temos abaixo o bicho papão, que vem contar com a velha história do bicho papão, que conta a história de dois amigos que sempre iriam se escondendo debaixo da cama, com medo do bicho papão. Do lado, temos o anjo de Guarudo, que fala sobre Felipe, um menino criado no Paraná. Só que aí ele sofreu uma enchente, ele e a família têm que ir para um abrigo, porém, tudo isso muda quando o pai e a mãe dele recebem uma proposta de emprego. A menina que queria ser anjo, que fala sobre o sonho de uma menina que sempre queria ser anjo, enquanto as amigas dela criam Cinderela, Branca de Neve, o objetivo dela era ser anjo. Temos aí do lado o menino Narigudo, que traz a história de Cirano, um menino que tem um nariz muito grande e se acha incapaz de conquistar uma garota pelo qual ele é apaixonado. Temos Cadê o Super-Herói, que conta a história de um menino que o sonho dele era ser super-herói. Ele sempre fica infinitamente em busca disso, ele cria fórmulas, ele cria um laboratório com esse objetivo. Do lado, temos o selvagem, que a confusão é armada quando um bicho cai de um caminhão. E aí começa a grande busca por um bicho selvagem. Temos aí algumas adaptações, temos aí a megera domada, que conta a história de um homem rico-mercador que tem duas filhas, uma mais velha e uma mais nova. E aí tem dois homens, Grêmio e Hortencio, que são loucos pela mais nova. Então, forçam a mais velha a se casar para eles conseguirem a mais nova. Do lado, temos outra adaptação, Sonho de uma Noite de Verão, que conta a história de uma mulher que para fugir do seu casamento com Demetrio, Hermia foge para um bosque com Lisandro, onde encontram fadas e elfos. Eles confiam a Helena o segredo de que estão fugindo. E ela conta Demetrio para ganhar a confiança do seu amado. Temos outra adaptação aí, Viaja ao Centro da Terra, que é um livro de Júlio Verne, que o Bonser adaptou, que conta a história de um professor que pega um pergaminho e, junto com seu sobrinho, eles tentam desenhar os estérios e embarcam em uma grande aventura. Temos aí do lado 20 mulegos submarinas, que contam a história de um monstro gigantesco, colossal e desconhecido. Ele se desloca muito rápido, tem uma cor fosforescente e jarra enormes trombas d'água. Afunda na luz com sua força e vai até outros navios para causar estragos maiores. Temos aí a reforma da natureza, que conta quando Dona Benta, Tia Anastácia, Narizinho, Pedrinho e o Espão de Descabulosa partem em viagem rumo a uma conferência da paz. A boneca Milha, ela vê uma oportunidade de realizar um grande sonho, que é reformar a natureza. Depois temos aí a iluminação de Narizinho, que conta quando a boneca de pano é de Narizinho encosturada por Tia Anastácia e começa subitamente a tagarelar. Temos aí Don Quixote, que é a obra Naras Aventuras de um Homem de Meia Idade, que começa a entrar na luta para provar um amor por uma mulher que sequer existe, só está na imaginação dele. Aí temos Os Miseráveis, que conta a vida das pessoas miseráveis e o quanto é ruim viver na pobreza. Temos Cinderela e outras histórias, que aí o Valsir adaptou essas histórias clássicas infantis. E temos Os Pontos de Green, que o Valsir tem o objetivo aí de dar continuidade às histórias dos irmãos Green. Aí temos os livros com a temática da inclusão social. Daniel no Mundo do Silêncio, que conta a história de Daniel, que após perder a audição, ele se vê obrigado a aprender a linguagem dos sinais, só que ele vai se deparar com muitos problemas, porque nem todos vão entender ele. E aí ele vai a essa busca dessa adaptação. Do lado, temos o livro Asas de Joel, que conta sobre Pedrinho, que ele sempre quis voar, estudou um bocado sobre asas. E escondido de todos, começou a construir um par delas. Para um belo dia decolar, rumo ao azul do céu. Já Joel era um garoto com problemas, desses moleques que eram fáceis de roubar figurinhas. Para Pedrinho, Joel era um bobo. Porém, a mãe de Pedrinho ensina que Joel é um menino incrível. Temos aí Laísa Fofinha, que essa menina acaba entrando em um trauma, ela começa a se achar feia e ela perde totalmente a autoestima. E junto com a ajuda da tia, ela consegue realizar o maior sonho dela, que é se tornar a garota mais popular da escola. Aí temos do lado a ararinha do bico torto, que conta a história de uma arara que sofre muito preconceito por ter nascido com o bico torto. E aí ela é desprezada por todos da família. Certo dia, ela cai do ninho e é encontrada por um patógrafo. E aí vamos embarcar em grandes aventuras. Do lado, temos Pituxa, a vira-lata, que conta a história de Alisson. Uma garota que sempre foi muito esmobre e sempre fez questão de exibir os dois pastores alemães e sempre odiou Pituxa só pelo fato de ser um cachorro a vira-lata. Antes de falar dos prêmios do autor, eu quero falar que, inclusive, muitos de seus livros infantis de Belize já receberam a missão de altamente recomendado pela Fundação Nacional de Livros Infantil e Juvenil. E além disso, você é membro da Academia Paulista de Letras desde 2008 e recebeu o título de Mortal, onde ocupa a cadeira número 14. Agora vamos para os prêmios. Você ganhou o prêmio Jabuti, com adaptação da história de Romeu e Julieta e Julian Shakespeare. Ganhou o prêmio M de Televisão, com a novela Verdades Secretas, em 2016, mês de novembro. E ganhou o prêmio Shell de Teatro, em 2003, pela peça Extras e que fala sobre o mundo das drogas. A primeira de uma novela escrita por Voxir foi Cortina de Vidro, em 1989, transmitida pelo SBT. E, em 1996, escreveu o sucesso Chica da Silva, transmitida pela TV Manchete. Porém, não podemos deixar de enaltecer seus outros sucessos, como O Profeta, em 2006, e Sete Pecados, em 2007. Inclusive, em 2015, Voxir escreveu a novela Verdades Secretas. E, em 2016, mês de novembro, levou o N Internacional de Melhor Telenovela. Agora, para lembrarmos melhor dessas novelas, veremos algumas aberturas de algumas novelas de Voxir. Temos a minissérie, da obra de Jorge Amado, Gabriela. E a minissérie, baseada no livro de José de Alencar, ou Paraní, em 1992, transmitida pela Rede Manchete. Eu vou descompartilhar, para a Miriam compartilhar as novelas. E tudo aconteceu, seu corpo junto ao mês, já está meu. Glória, Glória, Glória da Índia, Glória, Chica da Silva. Sou Chica, sou Chica da Silva, sou Chica Estrava, sou Chica Rainha, sou, sou manjo barroco. Os sonhos mais lindos, sonhei, de que meras mil, um castelo previ. E no teu olhar, tonto de emoção, com sofreguidão, mil venturas previ. Jura, 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 pelo Senhor. Jura, pela imagem da Santa Cruz. 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 Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Me cobrir de humanidade me fascina E me aproxima do céu Pra etiqueta ter boas maneiras Estamos do lado de cada fronteira Brilhante quintal do amor nacional Eu nasci assim Eu cresci assim E sou mesmo assim Vou ser sempre assim Gabriela Sempre Gabriela Quem me batizou Quem me nomeou Pouco me importou É assim que eu sou Quero meu peito repleto De tudo que eu possa abraçar Quero a sede e a fome eternas De amar e amar e amar Vida, vida, vida Vida, vida Rádio, vida, vida Rádio, vida, vida A CIDADE NO BRASIL 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 Eu prefiro amar e sofrer Do que passar pela vida em branco Nenhum relacionamento é perfeito E nem todos os dias São ensolarados Porém, duas pessoas dispostas Podem dividir o mesmo guarda-chuva E sobreviverem Juntas A mesma tempestade Valci Carrasco A próxima apresentação É uma rádio-novela Da crônica Truque no Assaltante Apresentada pelos acadêmicos Gabriel, Letícia, Rayane, Ié e Ana Juro que é verdade Tem uma amiga especializada em se livrar de assaltantes Sua arma A imaginação Maria Adelaide é escritora Madura De aparência frágil É o tipo de vítima ideal Foi assaltada várias vezes Acabou desenvolvendo uma estratégia Certa vez Andava pela rua do curtume Vindo de um encontro profissional Notou que um rapaz vinha em sua direção A mão enfiada dentro do casaco Prestes a sacar a arma Olhou em torno Ninguém Não teve dúvidas Saltitou em direção a ele Com um sorriso de orelha a orelha Você! Finalmente nos encontramos Como vai sua mãe? Faz tanto tempo que não nos vemos Como? E a Cidinha? Tem visto a Cidinha? Como é que ele está? Bem Agora eu preciso ir Mas vê se não some Telefona! Beijos! Fugiu em direção ao carro Deixando o ladrão parado Com ar de dúvidas Na vez seguinte Saia com uma amiga Da pinacoteca do estado Na avenida Tiradentes Lá adiante Vi um trombadinha se aproximando Não teve dúvidas Virou-se para a amiga E começou a brigar Aos gritos Você não podia ter feito isso comigo Ah! Mas você não presta O que você fez não tem perdão Você vai me pagar O trombadinha aproximou-se Já enfiando a mão no bolso Adelaide gritou ainda mais Parecia prestes a partir Para as vias de fato Não me responda Fica quieta Você não tem o direito de falar Dona, dona Fica quieto você também Você não sabe o que ela me fez Mas o que foi que ela aprontou? Ela acabou com a minha vida Então, mata ela É o que eu deveria fazer Acabar com você, ouviu? O rapaz foi embora Possivelmente para não ser envolvido Em crimes maiores Quando estava longe A amiga recuperou a fala Hã? O que eu fiz? Nada Eu vi que o ladrão Vinha em nossa direção A rua estava vazia E aprontei um escândalo Assim ele desistiu Vamos? A última vez Foi em uma floricultura Da Avenida dos Bandeirantes Acabava de comprar um buquê O rapaz entrou de arma em punho Ei, ei, ei Isso aqui é um assalto, viu? Passa a carteira E você passa o dinheiro Vai, vai Tá bom, tá bom Estou só com cartão de crédito Sem dinheiro Não adianta você levar minha carteira Não vai ter lucro nenhum Eu não quero nem saber Passa logo essa grana Não ouviu o que ele disse? Se ele está roubando É porque não tem necessidade E precisa de dinheiro Passa a grana Calma, calma É, é isso mesmo Se eu assalto É porque preciso Levou todo o dinheiro Da floricultura Adelaide continuou ilesa Com a bolsa fechada Seu segredo? Preciso de um tempo Para pensar Se eu só pegar de surpresa Estrago tudo Mas quando tem a chance Invento uma história A imaginação Ainda é a melhor arma Bom, agora depois Da encenação Dessa crônica Veremos Uma leitura Dramatizada Da crônica Férias das Férias Encenada pelas acadêmicas Melissa Agatha Stephanie E Natan E as professoras Níria E Lucy Clem Férias das Férias Isso aqui é um paraíso E disse ao frisgar com os olhos Um pedacinho do mar Paraíso Parece comício Ela admirou-se ao perceber As areias coalhadas De veranistas A menina do banco de trás Gritou Ó o mar, ó o mar O garoto continuava emburrado Queria ter ido A casa da avó No interior Mas o pai fazia questão Das férias em família Alugou o apartamento Por 200 reais o dia Em uma praia abadalada Chegaram loucos Para pôr uma iô E caiu no mar O primeiro susto Foi o apartamento Sala e com vista Para o terreno baldio Cama de casal E beliche As prédios ferviam Contra o calor Apenas um ventiladorzinho Nada de televisão Ele olhou para a mulher Como se fosse uma criminosa Ela já A culpa não é minha Eu disse que não era Bom alugar para o telefone Mãe, é Cadê a Suzy? Pediu a menina Tinha esquecido A púlpia O vinho trancada Dentro do carro A mulher se ofereceu Vou pegar Aproveito e ligo Para minha mãe Do orelhão Voltou 45 minutos depois Quando ele estava prestes Já chamar a polícia A fila para telefonar Dobrava o quarteirão Mamãe está bem Mas eu fiquei mal A cachorra Apareceu um pano de Tão Não foi fácil Passar tanto tempo Cozinhando no carro fechado Eles partiram para a praia Aproveitaram o sol Saíram animados Estenderam as toalhas Passaram um bronzeador A menina avisou Pai, pai, pai A Suzy A púlpia A púlpia saltara De seu colo Seduzida por um vira-lata A mãe sorriu Deixa a Suzy se divertir Os dois cachorros correram Brincando Tonto de liberdade Mas espalhando areia Por todos os lados Passaram por uma morena Deixada sob o sol Recoberta de óleo de bronzear Com vendaval de areia A moça ficou idêntica A um bife milanesa Olhou para a família Enquanto se sacudia Por que não cuidam Dos seus cachorros? Gritou para eles O meu é um só Disse o pai Como se fosse defesa Os dois cães voltaram Estacionaram os cães grudados No calção do vizinho De guarda-sol Parejando A mãe pegou A púlpia no colo O pai espantou O vira-lata Conseguiram finalmente Sentir o sol Até perceberam Que o menino Sempre emburrado Estava vermelho Como um tomate Voltaram Brava com suzes latim Embaixo do bravo Eu vou primeiro Sou mais rápido Disse o pai Entrando no banheiro Pegueu a cabeça Sendo pela onda Refrescante E abriu a torneira Um pingo Deslizou pela sua palma E insistiu Como se a torneira Fosse culpada O apartamento ao lado Houve sido alugado Para nove rapazes Que extinguiram A caixa d'água Como o racionamento No litoral Era o caso De perder as A mulher quase chorou O menino Virou um churrasco Precisa de banho Para refrescar Ele saiu Para comprar Água mineral E pão Tinha fila Demorou duas horas Limparam as crianças Com esponja E partiram Para um restaurante Lourado Quando conseguiram Sentar Ele tentou Ai Estou louco Por camarões Acabou tudo Só tem Almôndega Declarou a garçonete O preço das bolotas O preço das bolotas Estava equiparado Aos do fruto Do mar Exaustos Deitaram Ouviram gritos Os sapatos do apartamento Ao lado Passaram a noite Jogando baralho Animados Mas férias São férias Aprenderam a dormir Com a algazarra E até tentaram Conformar-se Com o banho De esponja No quarto dia Ouviram um uivo Abriram a janela De madrugada E contaram Dois dobermans Quatro pastores Um husky Um coli E seis vira-latas A Suzy Entrou no cio Gritou a mãe A beira De um ataque De nervos Fizeram as malas Às pressas E fugiram Perseguidos Por uma matilha Histérica Abrindo mão Do resto Da estadia Pagam Tepadamente Foram só Seis horas De estrada Dado ao congestionamento De veranistas Mas chegaram Em seu apartamento Confortável Como sapato velho Na cidade vazia Vão passar As próximas semanas Descansando Das férias Mas o garotinho Continuava emburrado Agora queria ficar Na praia Agora Vamos para mais Mais uma leitura Vinha suspirando De que adianta Ser mãe Se não tenho tempo Apuro Ela descobriu Ela descobriu Horrorizada Que a energia Gasta nos gramados Seria agora Exaurida No carpete A menorzinha Entrou na sala Dançando Estudava Bané A artista O marido Aplaudiu Enquanto a pequena Graça Apresentava Fliése Jatése Em frente Em frente Da televisão Ela percebeu Que ia perder O melhor capítulo Da novela Mas conformou-se Qual a mãe Que não se curva Perante o talento De uma filha Que lisa A roupinha de cigana Onde você arrumou Minhas gravatas Estou o marido Executivo De alto nível Realmente Recordadas As gravadas Faziam um belo efeito Mal tiveram O tempo De se refazer Da surpresa O cientista Apareceu Com um litro Cheio O perfume Que inventei Uma delícia Nem poderia Deixar de ser O aspiranta Químico Tinha misturado Todas as fragrâncias Francesas Que ela A duras penas Compraram no shopping Nem teve tempo De gritar Ouviu-se um barulho No banheiro Correram todos A do meio Tinha se cortado Ao tentar fazer a barba Sim A barba O pai quis explicar Durante o curativo Menina Não tem barba Mas eu quero ter Ai meu Deus Gimeu a mãe Os pais Foram se deitar Exaustos As maravilhas Reclamando Que era cedo No dia seguinte O marido Começou a chegar Mais tarde Dava um jeito De ficar trabalhando Até as crianças Estarem cansadas Ela resistiu Apavorada E quando eu Voltar a trabalhar? Retornou esgotada O chefe O francês Rita Disso Dava pito Ao vê-la Distraída Preocupada Passava o dia Em linha direta Com a empregada O Joãozinho O aquário O chefe Reclamou Que ela não Saia do telefone O marido Com o apartamento Tinha virado Uma bagunça Lamentava Que férias Demoradas Cada vez que ouvia A expressão Volta às aulas Sorria De satisfação Com alívio Acertou Uma velha rotina Acorda cedinho Faz o café Se maquia E se penteia Leva a menorzinha De carro Para a aula De balé Enquanto os outros São no ônibus Escolar Foge do almoço Para deixar os maiores No curso de inglês Uma amiga Com quem fez Rebezamento Os recolhe Volta a noitinha E prepara o jantar Em casa Todos são um ano Com comida Da de dez Na da empregada Faça as camisas Do marido Pois a doméstica Nunca acerta o colarinho E ele afinal É um executivo De futuro Quando vê os olhinhos Dos pimpones Apertados de sono Sende ondas De felicidade Finalmente Posso descansar Mentira Não tem coragem De falar Mas pensa Eu Trabalhando o dia todo As crianças na escola Quando é que vamos ter Uma vida em família Já sonha Com o fim do ano Ai Que saudade Das férias Ser mãe É uma eterna Contradição E assim termina Mais uma crônica Do Balci E nós a escolhemos Por causa desse momento De pandemia Que é o retrato Muito aberto Do que os pais Estão vivendo Nesse momento Com as crianças No corre-corre Em casa Bom Agora eu abro a palavra Primeiro eu quero agradecer Parabenizar a Vitória Pela exposição dela Muito bem feita E abro a palavra Para Os professores Ou a gestão Alguém que quiser Aí falar Boa tarde a todos Boa tarde Vitória Vitória Parabéns Que lindo Seu trabalho Viu Não só você Todos vocês Do AEL Realmente assim Fazem um trabalho Maravilhoso Parabéns a todos Os alunos Participantes Viu Estou assim Estasiada Com o trabalho Que vocês fizeram Hoje Viu Parabéns mesmo Vocês são Nosso orgulho Viu Que pena Estão saindo Quero Parabéns As professoras Também Pelo excelente Trabalho Que envolvem Na escola Viu Parabéns Sempre a vocês E agradecer As professoras E agradecer Também A participação Da Sueli Vaz Da Suelizinha E da Mário Os convidados De hoje Muito obrigado Por terem Participado Conosco Parabéns Mais uma vez E continuem Crianças Não se animem Não Sra. Lucy Cleide Parabéns Aos alunos Também É o primeiro AEL Que eu assisto De vocês Maravilhoso Não poderia ser melhor Vindo de vocês Os alunos Estão De parabéns São ótimos Interpretantes Achei maravilhoso Parabéns Ai Parabéns Parabéns Lu Parabéns Miriam Parabéns Vitória Parabéns Todos os Acadêmicos Foi lindo Foi lindo O seminário Eu adoro O Valsir Sou assim Uma fã Do Valsir E você fez Brilhantemente Viu Vitória Parabéns Parabéns A todos E eu queria Só falar uma coisinha O Valsir Ele Ele falou Numa live Há pouco tempo Agora na pandemia Ele disse assim Que quando ele era pequeno Ele Ele recebeu A coleção De Monteiro Lobato E E Foi lendo Lendo Quando pequeno E conheceu a Emília E se apaixonou Pela Emília Porque ele fala Que a Emília Ela muda A natureza Das coisas E ele fala Que depois Que ele leu A Emília Ele começou A ser diferente E até os pais Dele foram Ler os livros Da Emília Da Reinações De Narizinho E Aí descobriram Que o Valsir Tinha se tornado Uma Emília Então ele fala Que até hoje Ele é um pouco Da Emília E é isso Que os livros Fazem Com a gente Eles nos tornam Eles deixam Que a gente Conheça E O símbolo Da El Que a gente Possa Transformar Esse mundo Parabéns A todos Os acadêmicos E continuem Fazendo muitos Seminários Parabéns Lu Parabéns Miriam Muito obrigada Maria Luísa Beijo Para todos Obrigada Suelis Venha Oi Oi Que lindos Parabéns Que alegria Que privilégio Estar aqui hoje Nessa sexta-feira E vendo vocês De novo Os seminários Estão Cada vez melhores Cada vez melhores Hoje foi assim Especial Queria Parabenizar vocês A escola Maravilhosa Maria Luísa Toda a equipe Gestora Todo esse apoio Que vocês dão Ao projeto As professoras Sem adjetivos Para vocês Conseguirem Nesse tempo Tão difícil Lucir, Cleide E Miriam E toda a equipe Dos professores Equipe de Sente Conseguir Manter viva Essa chama Essa coisa linda Que é O apego aos livros A continuidade E fazer Melhor sempre Em qualquer circunstância E Valsir Carrasco É o nosso querido Nós já fizemos Hoje é o dia De Valsir Estava aqui pensando Nas AELs Que escolheram Valsir como patrono Que tem que ver Esse seminário Sabe? E nós vamos Claro Colocá-lo no YouTube No nosso canal Para que todos Vejam Que seminário Magnífico Completo Impecável Um trabalho Primoroso De vocês A participação Dos professores Junto com os alunos Todo mundo Participando Essa Eu digo Sempre que vocês Sabem disso A MF Newton Reis Sempre que pude Comparecer aí Sempre elogiei muito Essa prática Que vocês Realizam Continuamente Tanto Presencialmente Como tantos Assistir Como agora A distância Os seminários Que o seminário É a verdadeira alma Do projeto É nele Que nós percebemos O protagonismo Vivo De vocês E uma outra Um outro sentimento Que sempre pensei Na EL E nos seminários É a solidariedade Essa vontade De que tudo dê certo Essa torcida Um pelo outro Isso fica evidente aqui Então quando você Vitória Também Falou do seu autor Os livros Que você mencionou Meu Deus Quanta leitura Você já fez Quanto conhecimento Você já adquiriu Com essas leituras E como você Como você Repartiu conosco Vitória Então Todo mundo Participando junto Um ajudando Ao outro Isso é lindo demais Esse sentimento De humanidade Que é A alma da EL Assim como o seminário Que revela isto Eu tenho certeza Que todo mundo Está melhor agora Vai sair daqui Muito melhor Leituras A memória Nossa Foi reativada Aí com as Apresentações Os vídeos Do Da obra Do Valsir Essa obra Que orgulho Desse Escritor Nosso Tão Tão humano Tão bom Tão sensível E que traz para nós Esse conhecimento Todo Então todos vocês As crônicas Tudo Vocês fizeram Realmente Uma pesquisa Incrível Incrível Sabe Eu sei que Sempre quando Vocês terminam Um seminário Já começam A pensar No outro Não é assim Lu? Não é assim Miriam? Aí eu sei Que é por isso Esse carinho Que vocês têm Esse cuidado Ele As crianças Os jovens Os acadêmicos Percebem Esse cuidado Esse carinho Então Cada um Realmente Apresenta O seu melhor Orgulho de vocês Muito orgulho Muita gratidão Por vocês Lerem Assim No meu coração De uma forma Tão profunda Sabe? É ver a El Genuína mesmo Acontecendo Com o trabalho De vocês Fico muito contente Quero agradecer Essa oportunidade A todos vocês E parabenizar Parabenizar muito Assim Muito 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 Queria estar aí De novo Abraçando cada um Sabe? Do jeitinho Que a gente faz Presencialmente Se Deus quiser Estaremos juntos Em outra oportunidade Tá? Meus amores Parabéns a todos Mesmo De coração Amo vocês Infinitamente Muito obrigada Muito obrigada Pelas suas palavras Maravilhosas Mas você está Sempre no nosso coração Nós ficamos Imensamente honrados Com a presença Sua Da Sueli E da nossa gestão Que sempre está presente Mesmo Estando Nas correrias Das reuniões Larga lá E vem nos prestigiar Vem valorizar Nossos alunos E a gente só está aqui Mesmo Por causa Da nossa ajuda Da cooperação Da gestão É como diz A música lá Do Walter Pini Todos juntos Estamos unidos Aqui A gente está Numa corrente Proporcionando O melhor que a gente pode Há duras penas De um jeito E de outro Mas a gente está Conseguindo Bom Alguém mais Gostaria de falar Professora Eu quero aproveitar Aqui Eu também quero falar É agradecer Para você Professora Professora Miriam Também A gestão da escola Que me apoiou Agora Nesse momento Que eu estou sem internet Me abriu aqui A porta da escola Para mim Estar podendo fazer Esse seminário Então eu quero Agradecer a todos Isso aí É maravilhoso Você Com todas as dificuldades Você conseguiu Aceitar a proposta De vir para a escola Para fazer Não tem nem o que agradecer Vitória É eu que tenho que agradecer Eu e a Miriam A gente que agradece muito A você A sua família A compreensão Porque nós No mês de setembro Não conseguimos Fazer nenhum seminário Por causa das correrias E você se propôs Mesmo com os problemas Da internet A vir aí na escola Fazer Apresentar o seminário Você está de parabéns Nós só estamos fazendo Porque você é uma pessoa Muito responsável Muito obrigada Que você vai levar Para a vida Parabéns a você E a sua família Por incentivar E por você ter Nos atendido O pedido De realizar realmente Esse seminário Agora Obrigada Oi Também quero Parabenizar A Vitória Pelo Smart Não sei quantos Estão sabendo Mas ela já passou Para a terceira fase Do Smart Tudo que ela faz Faz com muita dedicação Parabéns Viu Vitória A gente se conhece Também Porque você merece Não se preocupe Com isso É isso Parabéns Tudo de bom Eu quero agradecer Você pelo convite Miria Parabenizar Vitória Cumprimentar Todos E Sempre muito bom Parabéns A todos os alunos Pela dedicação E Estar Presente Se dedicar Ter lido Fico muito feliz De ver os alunos Lendo E a sua dedicação E da Miriam Que são infinitas Muito obrigada E é muito bom Sempre estar aqui Com vocês Também quero A Eu quero agradecer Bastante também Que a senhora Me ajudou bastante Me apoiou bastante Muito obrigada Muito obrigada Obrigada a todos Pela participação Por ter disponibilizado Um tempo Para vir aqui Ver o meu seminário Muito obrigada a todos E aí Tchau